Os causos mal-assombrados do YouTube viraram livro. Causos mal-assombrados. Mergulhe nos mistérios que se escondem nos causos de assombração do canal do YouTube Causos de Cordel. Seres lendários como lobisomens e entidades das matas estão aqui em histórias assustadoras. E também a criatura pálida, ser que já faz parte de uma nova mitologia do canal. O livro traz ainda notas com curiosidades e informações sobre alguns dos causos. Uma leitura cheia de nostalgia que evoca os tempos em que nossos pais e avós nos contavam causos mal-assombrados. Adquira já o seu e-book no Amazon. Link na descrição. O Papa Figo talvez seja a lenda brasileira que possui ossos, de tão verídica que ela venha a ser. Citada por grandes pesquisadores como Luiz Câmara Cascudo e Gilberto Freire, essa lenda tem sua gênese na cidade do Recife. Os fatos citados a seguir nessa história são inspirados no histórico documentado da lenda do Papa Figo. Em 1911, o Recife era a cidade que prometia toda a modernidade de uma metrópole para o Nordeste. A noite recifense pertencia à elite pernambucana, que saía ao Teatro Santo Isabel e iam aos primeiros cinemas da cidade. Ou simplesmente aqueles mais românticos, que preferiam um passeio sob as pontes do rio Capibaribe. Mais longe dos focos de movimentação, mais precisamente nas sombras das ruas escuras, se escondia algo macabro e tão real quanto qualquer pessoa de carne e ossos. Não muito distante dessa sociedade, sobre outro trecho do rio Capibaribe, um pequeno menino de uns sete ou oito anos brincava. A criança procurava curiosa por um sapo que fazia um som estranho. Naquela inocente brincadeira, o menino não suspeitava que um ser demoníaco e observava, até mesmo, num menor movimento. Naquele lugar do Recife, onde as luzes da modernidade ainda não haviam chegado, apenas a luz da lua servia de iluminação. Mas o menino, que tentava se esquecer da fome que reclamava na barriga, não ligava e nem mesmo sabia que do outro lado do rio as coisas eram bem diferentes. Ele queria saber que tipo de sapo era aquele que fazia um som tão estranho. Seguiu então o menino saindo das margens do rio, rumo a uma pequena mata. Nas trevas daquela mata, dois olhos malignos se avivavam, enquanto a criança se aproximava. Cada vez mais, o menino se distanciava de sua casa, rumo àquela mata. De repente, o menino foi agarrado na escuridão. Nenhum barulho foi ouvido. Parecia que o menino tinha simplesmente evaporado no ar, feito fumaça. A mãe, quando veio dar falta do filho, já ia se deitar com o marido. Chamaram e procuraram pelo menino, mas nada encontraram. Suspeitaram que o rio talvez tivesse tragado a criança, já que aquilo não era tão incomum de acontecer. Fora que muitas crianças estavam desaparecendo da capital pernambucana e de cidades vizinhas. Mas os fatos não chamavam a atenção da sociedade, mesmo porque muitas dessas crianças nem mesmo eram contabilizadas como pessoas. Ninguém imaginava que coisas macabras aconteciam no Recife. Coisas que nenhum ser racional fosse capaz de fazer. Algo diabólico que, se contado, seria colocado como lenda. Agora, voltemos ao ano de 1886, onde encontraremos uma figura aparentemente incapaz de fazer mal a uma formiga, mas que era possuidor de um grande mal interior. Filho de um grande senhor da alta sociedade pernambucana, Pedro Luiz era como a maioria dos jovens da elite recifense no final do século XIX. Aos 18 anos de idade, Pedro Luiz, filho caçula da família, não levava muito as coisas a sério. Sempre tivera do bom e do melhor, e todos os benefícios que um filho caçula de grande senhor de engenho recifense pudesse ter. Mas havia chegado a hora de tomar as responsabilidades. Ao invés disso, como um filho pródigo, Pedro se propôs a torrar a fortuna do pai. Temendo que o bom nome da família pudesse ser jogado na lama, seu pai lhe cobrou o tino. E contra a vontade, o jovem finalmente concluiu seus estudos se formando em medicina na Bahia. Profissão que jamais chegaria a exercer. Pedro não professava fé alguma, se julgava superior aos outros por pensar dessa forma. E talvez isso tenha agravado seu estado de frieza quanto ao seu próximo. Antes de completar seu vigésimo terceiro nascimento, foi que começaram a perceber uma mudança em sua fisionomia. Suas feições, antes vivas e coradas, passaram a ser pálidas. Em seus conhecimentos, temia por algo terrível. Uma doença se alastrava por seu corpo e não demoraram para aparecer em sua pele em forma de macabros sinais. O jovem médico foi levado aos melhores hospitais do país, mas logo a ciência que era sua base lhe faltou. Os médicos não puderam achar ao menos um remédio que, pelo menos, amenizasse sua situação. Cada vez mais, sua aparência era amarelenta. Foi então que recorreu à religião. O Deus, que antes tanto negara e muitas vezes até tinha zombado, agora lhe aparecia como uma saída. Porém, se sentia humilhado diante dos padres que lhe viam em seu auxílio. Mas em vez de lhe causar um quebranto na alma, aquela posição de se ajoelhar e clamar a Deus, feriam o seu orgulho. Como a medicina nacional não lhe trouxera cura, resolveu viajar ao exterior em busca de uma. O pai, desmanchado ao ver o caçula nessa situação, lhe custeou todas as viagens. Vindo quase à falência. E para seu desespero, depois de anos pela Europa, retornava o filho numa situação ainda pior. Sua aparência era quase a de um cadáver. Mas o pior era o ódio que ele tinha cultivado por anos, por não ter conseguido nenhum resultado. Mesmo entrando em um conflito com o pai, Pedro ganhou de presente um sobrado numa rua não muito movimentada do Recife. A seus cuidados, o pai lhe reservou dois escravos e é um desses que se tornará outro terrível personagem dessa história. José não tinha nascido escravo, nem mesmo era brasileiro. Tinha vindo de Benguela, onde era aprendiz dos ensinamentos da feitiçaria mais obscura. Vieram ao Brasil com um amigo português, pelo menos foi o que ele tinha achado, pois no Recife, seu amigo o vendeu como escravo. Sem documentos algum, só lhe restou a escravidão e um ódio àquele país que lhe prendia os pés. Após anos servindo o nobre pai de Pedro, agora ele passaria a fazer parte das posses do filho de seu antigo senhor. E pensava que talvez pudesse ter algum benefício com aquela doença do seu novo senhor. Ele já havia ouvido de feiticeiros de casos como aqueles e sabia de algumas práticas que poderiam dar certo. Ioiô, para ficar bom, tem que comer figo de menino novo, disse José, certo dia, depois de dar banho no seu senhor. Pedro não ligou para o que aquele velho escravo lhe dizia. Mas a verdade é que por onde já tinha passado na Europa, já havia ouvido aquela história, muitas vezes contada em corredores obscuros dos hospitais. Como aquele negro pode saber de algo assim? Se perguntava a Pedro, cheio de curiosidades. Não demorou e chamou o escravo que lhe revelou seu passado. E foi José mesmo que se propôs a buscar os fígados das crianças. Naquela mesma noite, José caminhava pelas ruas do Recife com um saco nas costas. Estava à procura de alguma criança. Numa das ruas perto do bairro da Boa Vista, uma pequena menina brincava junto a outras crianças. Mas em determinado momento, ela se afastou para ver algum animal, talvez um gato. Porém, nunca mais ela foi vista. Esta foi a primeira vítima de José. Aquela noite, ele ainda conseguiu mais três crianças. Voltou para o sobrado, onde preparou aquela dieta macabra para o seu senhor. E em muitas noites escuras que se seguiram, o escravo saía com seu saco em busca de crianças. Até pensava em ganhar algum dinheiro vendendo aqueles fígados para leprosários. Pensava, dessa maneira, conseguir de alguma forma sua euforria. porém, o seu senhor Pedro logo lhe negou essa possibilidade. Pedro não precisava de dinheiro, pois o pai sempre lhe mandava. O escravo, porém, reclamou de estar velho para aquele serviço, além de alegar que um branco poderia capturar mais facilmente as crianças sem chamar muita atenção. No dia seguinte, Pedro mandou que José encontrasse alguém de confiança para aquele ofício maldito. A muito custo, José encontrou um sujeito português de boas feições, mas de coração trevoso. O homem se chamava Joaquim. José ficaria apenas para o preparo daquela receita infernal que ele alegava ser o único saber preparar. Todas as noites, Joaquim saía para capturar crianças, mas não crianças espertas e inteligentes, mas sim aquelas metidas a sabidas ou desatentas. Numa rua onde os postes não existiam, Agenor brincava com algumas pedras na frente de sua casa, quando de repente ouvia um som estranho. Havia algo na escuridão. mas o menino não conseguia ver. Achou que podia ser algum gato ou mesmo um rato. Agenor olhava para a escuridão tentando saber que animal era aquele que ali se escondia. Foi quando viu aquele homem branco aparecer. O menino se assustou. O sujeito nas costas segurava um saco de estopa grande com algo pesado dentro. Com a outra mão seguravam a bandeja com algumas cocadas. Olá menino, estou vendendo cocadas de açúcar. Seus pais não querem comprar? Perguntou Joaquim ao menino. Não temos dinheiro não, senhor. Falou o menino triste vendo as deliciosas cocadas numa bandeja. Joaquim deu um passo atrás e falou. Que pena rapazinho. disse ele e logo em seguida entrou na escuridão da rua. O menino estava triste e até mesmo sentia o cheiro da cocada. Porém, sabia que seu pai não tinha condições de comprar sequer um pão. Quanto mais um daqueles doces. Foi quando a Genô viu o sujeito voltar. Mas dessa vez ele não saiu por completo da escuridão e de longe lhe perguntou você quer um, menino? Sim, gritou o menino já indo na direção de Joaquim. Pegue quantas quiser falou Joaquim. O menino andava rápido para tão logo saborear aquelas cocadas. No céu uma coruja rasgou mortalha. O pequeno a Genô parou no caminho já bem perto de Joaquim. parecia que algo o segurava. Você quer ou não quer? Ande logo! Disse Joaquim começando a ficar nervoso. A Genô de repente deu um passo para trás. Foi nessa hora que o sujeito começou a correr ao seu encontro. A Genô na mesma hora correu de volta para sua casa. Logo o menino viu seu pai. Que foi a Genô? perguntou o pai ao ver o filho correndo aterrorizado. Um homem, pai disse a Genô se virando e apontando para a escuridão da rua. Mas lá não tinha ninguém. O pai de a Genô foi até a parte escura da rua à procura do homem que o filho tinha visto. Ele estava com medo. Conhecedor do filho sabia que o menino não era dado a inventar aqueles tipos de história. Mesmo porque tinha visto o olhar de terror daquela criança. mas lá não encontrou ninguém na escuridão. Como era esse homem a Genô? Perguntou o pai. Era um homem branco, pai com um saco de estopa nas costas respondeu a Genô. Quando esse fato aconteceu os sumiços de crianças começaram a ser notados pelas pessoas do Recife. O culpado passou a ser chamado de o homem do saco. Mas ninguém suspeitava que o verdadeiro autor daqueles crimes era alguém de sobrenome nobre no Recife. Ele não tinha pena nenhuma e nenhum sinal de senso de certo ou errado existia em seu interior. Para ele aquelas mortes não era mal algum. Pensava ele que a própria ciência lhe dava base. Isso é o que os doutores chamam de seleção natural. O mais forte mata o mais fraco para sobreviver. É assim que os animais fazem nas selvas. E nós somos animais também. Dizia ele para si mesmo cheio de soberba por se achar e estar entre os mais fortes. Mas de nada lhe adiantavam aqueles fígados. A doença avançava cada vez mais a ponto dele não ter nem mesmo mais orelhas e nem nariz. Em 1909 o escravo José morreu de tuberculose e no mesmo ano morria Joaquim seu capturador de crianças morto em uma briga no cais do porto do Recife. A doença de Pedro avançava cada vez mais só não tão veloz como seu dinheiro sumia tendo o pai morrido há alguns anos. Teve ele mesmo que sair às ruas pelas noites à procura de crianças desatentas. A partir desse dia não mais voltou ao sobrado. O fato é que as crianças continuaram a desaparecer mesmo muitas décadas depois. Dizem que Pedro acabou se transformando em um lobisomem e correndo pelas noites recifenses em busca de crianças desavisadas. Já outros contavam que o próprio diabo lhe apareceu numa das encruzilhadas recifenses lhe propondo um trato. ainda hoje em todo o país muitas crianças continuam a desaparecer. Os papafigos de hoje não estão só nas ruas em busca de suas vítimas. Eles estão dentro das casas na tela de um computador ou de um smartphone. E isso quando não são os próprios familiares. Eles agem no silêncio esperando a chance de pôr a mão em crianças cujos pais estão cada vez mais desatentos. olá minha gente aqui é o Rui Henrique animador e escritor do canal Causos de Cordel se você tem um caos mal assombrado você vai enviar para este e-mail que está aparecendo no vídeo mas atenção a história tem que estar bem escrita e ser muito assustadora se você quiser enviar um vídeo contando sua história também pode estamos preparando o novo quadro histórias mal assombradas dos inscritos então não perca tempo envie logo sua história olá minha gente ou vä víncio em v a v v v v v e v v v Amém.